E o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramut, esteve ontem em São José dos Campos, onde participou do evento Competitividade Desenvolve Vale. Ele destacou os assuntos abordados no evento, entre eles, os projetos para a região do Vale do Paraíba. Primeiro, mostrar um pouquinho do que o governo do estado tem feito, né, o recorde de geração de emprego nesses primeiros meses, 300 mil novos postos de trabalho no estado de São Paulo, 200 bilhões de investimentos anunciados, né, e a gente veio aqui ficar perto de quem realmente gera emprego, paga imposto, gera renda, que é o empreendedor. Mostrar que o governo tem avançado na simplificação para poder ajudar o empreendedor. E, por fim, contar um pouco, né, dos investimentos do estado na região e algumas novidades. Eu também tenho a oportunidade de receber as indústrias que têm atuação aqui na região, né, e uma delas, por exemplo, é o pessoal da Johnson, que vai ter uma mudança agora nos próximos meses, né, uma nova divisão, passa a ser a Canvry, e a gente vai ter aí uma oportunidade, inclusive, de crescimento da Johnson aqui, mas agora com um novo nome. Às vezes a população vai passar lá na frente, né, da Dutra, que, aliás, está em obra, né, que também é importante obra que vem lá de uma concessão feita pelo então ministro Tarcísio, que agora passa a ser realidade. Então, o que eu estou percebendo é que a maturidade aqui do mercado econômico, do vale e do litoral está muito boa. A gente percebe um grande movimento em relação a novas indústrias, novas construções. A gente viu ali também a IVE de Itaubaté, né, subsidiária da Embraer, dos carros voadores. Então, a gente percebe que o momento é muito positivo para o Estado e, em especial, para o Vale do Paraíba. Além disso, você falou também sobre o litoral norte, Felício, sobre as informações no entorno. As obras do quilômetro 52, como também a velocidade na Rua do Rio dos Amores, tudo isso vai ser conversado também. Como é que está a situação neste momento? A grande obra para o litoral é a entrega do contorno, até o final do ano, o lado que vai para Ubatuba, depois o lado de São Sebastião. Essas são, eu acho que há uma grande diferença do ponto de vista logístico e de turismo para a região do litoral norte. Também a entrega, até o final do ano, das habitações para aquela população que foi atingida nos deslizamentos. Então, as habitações são 517 unidades habitacionais construídas com uma metodologia inovadora. Por fim, esses estudos em relação a Tamanhos, que nós já fizemos a encomenda, eu fiz pessoalmente, a concessionária e a Artesp, para que ela tenha velocidade aumentada, ela precisa de alterações também no traçado. Ela tem a maior reta da Tamanhos, hoje tem 800 metros, então é preciso ter algumas mudanças. Então, eles também vão nos apresentar esta possibilidade. Mas acho que a grande novidade são os contornos e a possível concessão agora, que nós estamos trabalhando também, das travessias e vai envolver as balsas, que às vezes dão muita dor de cabeça para o turista, que quer acessar a Ilhabela, por exemplo, que é a nossa travessia aqui do litoral norte. Tem também em Paraibu, na Natividade da Serra, enfim, são oito travessias, e aqui da nossa região, vou citar essas duas. Para falar com você agora, sobre hoje, logicamente, você esteve com vários empresários, aliás, grandes empresários da região. Filipe, você citou também sobre a reforma tributária. Qual a informação? Olha, eu estive no Senado, levando as nossas informações sobre a reforma. O primeiro ponto importante é que nós estamos trabalhando com o objetivo de simplificar e inovar o sistema tributário. É fundamental e necessário que isso ocorra. Então, isso também os empreendedores concordam. Mas o momento é de alerta, porque a gente corre o risco de ter uma reforma tributária das exceções, não das regras. Uma reforma tributária, contudo, aprovada para que os principais pontos se definam depois, por leis complementares. E, por fim, uma reforma tributária que pode nos levar ao maior IVA do mundo. É isso que nós não podemos deixar acontecer. E o Estado de São Paulo está contribuindo construtivamente. nossas equipes da Fazenda, com as equipes de Bernardo Api, lá do governo federal, para que isso não ocorra. Mas o momento é de alerta, porque vem agora as aprovações também no Senado.